O meu desejo é orar, e o culpado eu quero estar, se na minha, oh Senhor, eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador, se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na minha, oh Senhor, trabalha e orai, passearai na minha, oh Senhor, meu desejo é orar, o culpado eu quero estar, se na minha, oh Senhor, oh, aleluia Deus, aleluia Deus, fólido de vida para nós, oportunidade que venha do alto, Deus vem para nós, e oportunidade para você também amigo, que está nos ouvindo aqui nessa tarde,